Com o barra eu quero, vamos continuar nas integrais por substituição, que ainda tem isso e tem integrais por partes. Tanto uma quanto a outra dá para a gente resolver por cabeça, dependendo do tipo de integral que vai aparecer. Esse tipo aqui é uma integral por substituição. Agora, eu vou mostrar para você a verdadeira origem, ou melhor, o verdadeiro... É na origem, né? A verdadeira integral por substituição. A verdadeira integral por substituição tem o seguinte raciocínio. Vem comigo. Que termo que, derivando, eu caio no outro termo e este outro termo está multiplicado pelo dx? Ô, professor, mas este não está multiplicado, sim. Vamos lá. Vamos começar mais atrás. Tem na minha tabela isso aqui? Não tem. Tem uma multiplicação de função aqui. Não tem como eu... Não tem. Não tem. Então, eu tenho que transformar em alguma coisa que tem na minha tabela. Só que não dá aqui. Tipo assim, vou chamar alguma coisa de U. Vou chamar quem? Por enquanto, não é que não dá. A gente vai fazer isso, mas tem que ter uma lógica. E a lógica é essa aqui. Olha aqui comigo. Existe que é algum termo que, derivando, eu caio no outro termo e este outro termo está multiplicado pelo dx? Existe. Que termo é esse? E elevado a alguma coisa? Se eu derivar elevado a alguma coisa, eu caio no próprio elevado a alguma coisa. Não é. 2x? Se eu derivar 2x, eu vou cair em 2. Também não é. É o x ao quadrado. Porque se eu derivar x ao quadrado, eu caio em 2x. E 2x está sendo multiplicado pelo dx. Não está, professor. Não está. Não está, não. Não está. Tem certeza? Vou perguntar para você. Esse 3 está sendo multiplicado pelo 4? Não, professor. Ele está sendo multiplicado pelo 2. Ah, está bom. Então, vamos lá. Lá nas raízes do carrossel. Professor Helena. Todo mundo vestido de azul. Ela falou assim para o Jaime Palillo. É Palillo? Jaime, a ordem dos fatores não altera o produto. Em outras palavras, ela quis dizer para o Jaime. Jaime, a ordem na multiplicação não faz a menor diferença. O que ela quis dizer para ele? Jaime, você pode mudar a ordem aqui que dá na mesma. Olha, Jaime. Pode ser 2, 3, 4. 3, 2, 4. 3, 4, 2. Que vai dar o mesmo resultado. Ela falou assim, sério, professor Helena? É sério, Jaime? Vamos ver? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Ai, professora, será que é verdade? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Não é legal? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 1, professora. Não é que bate mesmo. Não faz sentido isso aí. A ordem não importa. Então, isso que você está enxergando é a mesma coisa que isso aqui. Integral de elevado a x quadrado vezes 2x vezes dx. Não mudou nada. Olha o Reginaldo. 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 Eba! Agora sou help. Parabéns, Reginaldo. Fique bem-vindo, meu querido. Já está tudo disponível. Está tudo disponível. Então, que termo que derivando eu caio no outro termo? O x ao quadrado. E é esse termo que vai ser o meu u. Lá daquela outra integral que a gente fez. Esse termo vai ser o meu u. Você quer ver? Vou transformar em e elevado a u. Quem é u? x ao quadrado. Eu preciso que apareça agora 2x e x dx, certo? Porque ou é tudo u ou é tudo x. Estamos combinados nisso aí? Ou é tudo u ou é tudo x. Não dá para ser os dois. Então, eu tenho que trocar esses dois caras. Vou derivar o u com relação a x. com a derivada de x ao quadrado, 2x. Opa! Está aparecendo 2x. Agora eu passo o dx para lá. du é igual a 2x dx. Uuuh, rapaz! Que bacana! Apareceu certinho o que eu preciso ali, hein? Certinho, olha! Rapaz! Então, agora eu vou trocar. 2x dx é a mesma coisa que du. Opa! Agora eu caí numa integral que tem na minha tabela. Ops, não tem. Tem lá na tabela é integral de e elevado a x. Integral de e elevado a x dx é igual a e elevado a x. Integral de e elevado a u du é igual a quem? Igual a quem? Igual a quem? E elevado a u. Mas quem é u? U é x quadrado. Acabou. Parabéns. Uma salva de palmas para você. Vamos que vamos! E aí? Tem uma multiplicação de função. 2x vezes z elevado a x quadrado. E eu vejo. Existe algum termo que derivando eu caio em outro termo? Existe? Beleza. É uma integral por substituição. Ah, peraí. Faltou um detalhe. Existe algum termo que derivando eu caio em outro termo e esteja multiplicado por dx? Existe? Então, eu... Eu... É uma integral por substituição. Esse termo vai ser o meu u. Derivo ele com relação a x. Isolo o que eu preciso. Preciso substituir 2x dx. Isolei 2x dx. Que é 2x dx? Deu. Coloquei lá o du. E aí eu integro. Uns detalhes importantes. Na sua faculdade, o seu professor vai ter o hábito de fazer isso aqui. Ele vai pular essa linha aqui. Ele vai falar assim. Quem é o x quadrado? Derivada de u. 2x dx. Rapaz, isso bugava a minha cabeça. Meu Deus do céu. Eu ficava doido com isso. Fala, caceta. Como assim 2x dx? Até ontem, a derivada de x quadrada era só 2x. Agora o cara está falando para mim que é 2x dx. De onde surgiu esse 2x dx? Não é que a derivada de x quadrada é 2x dx. Não é isso. É que o seu professor, ele sabe que ele sempre vai ter que substituir o dx. Como ele sempre vai ter que substituir o dx, esse dx daqui embaixo, ele sempre vem para o outro lado. Sempre. Não tem a menor possibilidade de ele não vir. Ele sempre vai vir para cá. Como ele sempre vai vir para cá, o professor pega o hábito de pular essa linha aqui. Derivada de u. Ele fala du. Derivada de x quadrada é 2x dx. Na verdade, ele pegou esse dx e passou para lá. Não é que a derivada de x quadrada é 2x dx. A derivada de x quadrada é 2x. Só que o dx está dividindo e veio para cá multiplicando. Parece bobo. Mas não é. Não é porque eu ficava completamente perdido com isso. Então eu sei que não é bobo. Tenho certeza que não é bobo. Por que dx não poderia multiplicar e elevado a x quadrada? Parou. Olha lá. Começou. Aí, aí, aí. Aí você me quebra. Aí te quebra, japonês. Aí me quebra. japonês. Hoje eu tomo água. Depois dessa mensagem eu já não sei mais o que eu vou tomar. Vou pegar a cachaça. Traz a cachaça. Traz a... Para, Merrison. Para. Você pode parar com isso. Merrison, eu não falei que não pode. Eu só estou fazendo para ficar claro para você. Eu acabei de falar para você que 3x2x4 é igual 4x2x3. Quem falou que não pode? Eu só fiz essa mudança aqui para ficar claro para você. Porque se eu derivasse e falasse 2xdx, falasse o 2 está aqui e o dx está aqui, ainda ia ficar confuso para vocês que estão começando a aprender. Mas que bom que você já sabe que é a mesma coisa. Porque daqui para frente pode aparecer assim. 2 vezes elevado a x quadrado vezes x vezes dx. E é a mesma coisa. E eu tenho que olhar e perceber que derivando x quadrado eu caio em 2 multiplicado pelo x até multiplicado pelo dx. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. I am inovar a x quadrado. E é isso. E é isso.